Olha a saída de bola errada, Luvanot dominou, gente, passa essa... A chance que o Cruzeiro perdeu de novo. Toca, entrega, boa bola, agora abre, lá do outro lado. Vai levantar, levantou na grandiera, quem chega de cabeça sobrou, vai marcar, chutou pela parte... Gol, 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 gol... Cruzeiro! Gol! O que é o goleiro? A rede fazendo o a zero para o Cruzeirão, cabuloso, aqui no inferno azul, que é o Mineirão, vai tocar três, hein, espoletinho azul. Mais uma vez o Cruzeiro pressionando a saída de bola do novo Horizontino. E o Girafa, que está aqui do lado, falou, eles vão errar essa saída. E o Cruzeiro retomou, a bola caiu nos pés de quem? Do Edu, do Edu. O Edu, como um garçom, cruzou a bola para a área e ela encontrou o Adriano, que entrou de cabeça, colocando a bola no fundo das redes. E agora, Guilherme? E agora? Enquanto o goleirão Lucas Frigieri chora, Adriano vai para a galera e comemora feroz. Feroz! Como? É feroz o camisa 15 do Cruzeiro. Cruzeiro sai na frente aos 21 do primeiro tempo, Adriano de cabeça. O líder está mais líder do que nunca. Novo Horizontino, bem-vindo ao inferno azul. 1 a 0, Cruzeiro, Guilherme! Deixa qualquer um maluco, agora virada de bola, vai o Paz, domina Paz, Paz dominou. Vai tentar aí um lançamento curtinho, sobrou, boa bola. Na grande era, agora o Rafa Silva, quem sabe chutou para a base. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. GOOOOOOOL! Cruzeiro! Cruzeirão cabuloso, Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva! Uma jogada importante da equipe do Cruzeiro na grande área. Que bola, que bola pro Rafa Silva! Ele girou enfiando um canudo, mas passou pelo goleiro. Nem viu, nem viu a bola, mas um pulquete! Um pulquete aqui pela direita! Sensacional, Rafa Silva! Novamente cruzeiro na frente aos 40, praticamente, desse segundo tempo. Enches, boletinha azul! A jogada toda pelo lado direito! E o passe do Daniel Júnior foi de sacanagem! O Rafa Silva entrou dentro da área e mandou a mamona de pé direito! O goleirão nem viu, hein, Frigieri! O Frigieri nem viu, Guilherme! Uma pancada, Guilherme! E agora, enquanto o goleirão Frigieri chora, Rafa Silva vai pra galera e comemora! Feroz, Guilherme! Feroz, Guilherme! Como é feroz o camisa 17 do Cruzeiro! É o Raposa na frente! Pra fazer aquele placar maroto do CJ! É o Cruzeiro! Dois a um! Pra cima do Novo Horizontino! Aos 39 do segundo tempo! Sai jogando errado de novo! Recupera, trabalha! Matheus Bidu soltou pelo meio! Pra Felipe Machado inverteu! Pra Léo Paz! Ele levantou pra boca do gol! Passou! Vai pintar a primeira bola! Vai entrando! Pro gol! É gol! 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 É do Cruzeiro! Cruzeiro! Na marca dos 20 minutos! Mete a testa nela! Pra mim, Adriano, vamos ver como vamos confirmar o gol! Bola do lado esquerdo! Levantou o lado direito! Levantamento pra boca do gol! Passou por todo mundo! Ele! Adriano, camisa de número 15! Por trás da zaga da equipe do Grêmio! Vamos ter que traçar essa linha aí, hein! Passou ali o Adriano! Pra mim, um pouquinho na frente! Pra mim, tava um pouquinho impedido! O detalhe, Cleberson! É, o cruzamento veio da direita! A bola passa por todo mundo! Sobra pra ele! Adriano, esperto! Coloca no canto direito do arqueiro Lucas Frigetis! Frigieri, goleiro do Novo Horizontino! Que pula e nada acha! A bola para no fundo da rede! Marcado o gol! Vamos ver se vai ser validado pelo VAR! A princípio, né? Todos os gols são analisados! Eu acredito também que tá um pouquinho à frente! Vamos ver se o ar da partida confirma! Por enquanto, sem a confirmação, 1 a 0 o Cruzeiro vai vencendo! Pode pintar o gol de empate! Vai, Quirinho, não faz! Vai, Tigrão! Ele abola o gol! Fintou! Jogou no chão, jogador do Cruzeiro! Vai pintar o gol de empate do Grêmio! Bateu pro gol! Bola o gol! Bola na rede! Gol! 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 Amizade! Gol! É do Grêmio Novo Horizontino Quirino é o nome dele Na marca dos 28 minutos dessa segunda etapa Quirino, Quirino Carrega essa bola por lado de peito Foi guerreiro Chegou na linha de fundo, fez o break Bate de pé na esquerda Pro fundo da rede Bola na rede Vai tigrão Vai tigrão Bola pro fundo da rede Quirino, Quirino Faz o gol de empate do Grêmio Agora Grêmio tem um Cruzeiro também Lá vem descendo o Cruzeiro agora com o Rafa Silva Entrou na boca do gol, bateu pro gol Aí não Pro gol É do Cruzeiro Bola pelo lado esquerdo Bate cruzado Pra mim houve desvio O goleiro Lucas tá até apontando essa situação Lance agora Pelo lado esquerdo da equipe do Grêmio Bate ali Desviou um pouquinho no Líger Mas tava bem aberto Vamos ver agora Tocou no bico da chuteira do Líger Mas tava naquele lance Bola pra rede Dois pro Cruzeiro Um pra equipe No Grêmio Novo Horizontino Cleberson Clemens Um pra equipe Tocou no bico da equipe Ah Tocou no bico de empate Tocou no bico Salvando Tocou no bico de empate Tocou no bico de empate